E durante o discurso na Cúpula, o presidente Lula disse que o governo anterior permitiu que houvesse aumento do desmatamento e crimes ambientais. Sem citar o nome do antecessor, Lula afirmou que as políticas do ex-chefe do Executivo ajudariam apenas uma minoria que visa ao lucro imediato. Vamos ver. A crise política que se abateu sobre o Brasil levou ao poder um governo negacionista com consequências nefastas. Meu antecessor abriu as portas para os ilícitos ambientais e o crime organizado. Os índices de desmatamento voltaram a crescer. Suas políticas beneficiaram apenas uma minoria que visa lucro imediato. Na tribuna da ONU, o Brasil ressuscitou noções de um nacionalismo primitivo e responsabilizou índios e caboclos pelas queimadas provocadas pela ação humana. Nos tornamos um párea entre as nações e nos afastamos de nossa própria região. Os que sempre atuaram em prol da preservação ambiental e dos direitos humanos foram perseguidos e atacados. Perdemos, de forma violenta, diversas lideranças que lutaram contra a destruição e o descaso. Os que mais sofreram foram os indígenas e os outros povos tradicionais. A CNN procurou Jair Bolsonaro sobre a fala de Lula. O ex-presidente afirmou à CNN que, abre aspas, o atual presidente é especialista em acusar os outros do que ele é e que o aumento do desmatamento na região ocorre no atual governo e não no anterior. Fecha aspas. Vamos a mais uma análise aqui com os nossos debatedores. Começo com o Hélio. Hélio, qual a sua avaliação desse primeiro dia da cúpula da Amazônia e em relação ao parlamento da Amazônia, que vai ser uma discussão entre os presidentes, os oito que estão presentes? Leandro, esse tema é fundamental para o Brasil e para o mundo. O Brasil tem esse compromisso, principalmente o presidente Lula, de zerar o desmatamento até 2030. Eu quero ver se isso vai acontecer. Não é simples, é uma promessa que está aí. Vamos ver. Esse ano o desmatamento aparentemente está caindo em relação ao ano passado, mas está nos mesmos níveis ali de 2019, 2020, 2021. Então temos muito a fazer e parece que no Cerrado também esse ano o desmatamento aumentou. Então no Brasil a gente tem que se preocupar com o Brasil inteiro, não só na Amazônia. É muito grande o Brasil, tem muita possibilidade de desmatamento. Agora, sobre o que o presidente Lula fala dele, ele disse que o Brasil está se tornando, se tornou um párea no governo anterior em relação a esse tema. E ele, Lula, está se tornando um párea neste governo dele. Eu estou me referindo à questão da Ucrânia, a bronca que ele tomou do Zelensky e como está ruim para o Brasil, perante o mundo ocidental principalmente, de o Lula estar fazendo o discurso da Rússia. Me pareceu essa bronca dos Zelensky me lembrou muito uma outra bronca histórica, que foi o rei da Espanha, o rei Juan Carlos, para o Chávez falando, por que no Tecayas? Que ele não parava de falar. Aliás, o Chávez gostava muito de fazer vários discursos semanais de longas horas, duas horas, três horas, quatro horas, que ninguém escutava. Mas é aquela coisa de horário público, vamos fazer aqui pronunciamento oficial. E gostava muito de falar, mas foi calado pelo rei da Espanha. E o Lula está tomando uma bronca com razão do Zelensky, por estar equivalendo, continua fazendo, já fez várias vezes desde que assumiu o governo, mesmo antes de assumir, equivalendo Rússia e Ucrânia. A Ucrânia diz que só vai sentar na mesa na hora que a Rússia sair dos locais invadidos da Ucrânia. E o Lula, não, os dois têm que, quando um não quer, dois não brigam, isso se resolve numa mesa de bar, com aquela tese, aquela doutrina de negociação internacional que só está na cabeça dele. Mas é muito grave que o Brasil esteja associado à Rússia. O governo anterior, ele visitou o Putin, ele negociou a questão dos fertilizantes, mas não deu declarações como o Lula está fazendo a respeito da guerra. Então, cuidado, o Brasil está se tornando um párea no mercado internacional, sobre aspecto geopolítico. Olha, me chamam a atenção alguns pontos do posicionamento do presidente Lula hoje na abertura da cúpula amazônica. O primeiro deles é que Lula tem enfatizado aspectos econômicos da exploração da região amazônica, em detrimento daquele discurso de reserva, que é um discurso muito comum, sobretudo na Europa, nos países da Europa Ocidental. E ele fala da exploração econômica da região, inclusive, para todos e não para um grupo pequeno. Então, me parece um dado relevante que nesses últimos discursos do presidente ele tenha tratado desse aspecto que leva em consideração a população, os amazônidas em si. O segundo ponto é que essa é uma agenda que, como o próprio presidente disse hoje, que ele espera que a Amazônia seja o passaporte do Brasil para uma nova relação com o mundo, é muito confortável para Lula mundialmente se apresentar como um governante que tem uma linha, uma política ambiental distinta do seu antecessor, da do seu antecessor, isso é evidente, parece evidente. A gente pode ouvir ali as considerações dos dois lados, mas tem uma mudança substantiva na política ambiental. E essa política ambiental desse governo, ela é muito mais convergente com o que os países da Europa Ocidental, das principais potências do Ocidente, América do Norte também, esperam do Brasil. Então, é muito mais fácil para Lula conversar com o governo norte-americano, com o governo da França, com o governo da Alemanha, sobre a pauta ambiental, com essas premissas que foram estabelecidas. Essa fotografia do Lula na cúpula amazônica, ela é manchete no mundo todo, ela é capa de jornais no mundo todo, porque é um pouco o que as potências ocidentais esperam do Brasil, tem uma convergência de agendas, nesse sentido que, exatamente num contraponto a isso que o Hélio mencionou, que é o posicionamento de Lula com relação ao conflito na Ucrânia. Então, na agenda ambiental, na agenda sustentável, Lula consegue, primeiro, ocupar uma agenda positiva, para dentro e fora do Brasil. Quer dizer, o noticiário do mundo todo traz essas imagens do presidente ali, com povos originários e assim, dentro do ambiente amazônico, que é uma caracterização muito comum do Brasil fora, o Brasil é muito visto como floresta em muitos países ainda, em muitas nações, ele aparece nesse ambiente muito confortável para falar de uma política ambiental que é divergente da do seu antecessor e mostrar ali alguns novos paradigmas para essa política ambiental. Eu acho que, como o Hélio mencionou, o desmatamento zero até 2030, eu acho que é o mantra, não por acaso, coincide com a possibilidade no final de um eventual novo mandato de Lula, se ele for reeleito, se ele for candidato. Essa é uma pauta que o presidente tem perseguido, tem tratado de forma recorrente em todas as suas reuniões bilaterais com nações do mundo todo. Agora, é importante também lembrar que o presidente Lula busca consolidar um protagonismo regional. Ele tem feito isso com a Argentina, em vários temas econômicos, ele tem feito isso no âmbito do Mercosul, no âmbito de outras instituições, outras associações latino-americanas. E no caso da região amazônica, mais uma vez, é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade para Lula conquistar a visibilidade mostrando alguma liderança regional para que ele sente a mesa de atores importantes do Ocidente, na Europa, na América do Norte, na Ásia, com mais autoridade, mostrando um pouco para esses atores, esses presidentes e líderes políticos do mundo todo, que na região ele tem conquistado uma ascendência. E por isso é tão importante o que o Caio mencionou na sua entrada ao vivo, que é o posicionamento do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que é um aliado de Lula, é um presidente de esquerda. E ele fez hoje um discurso duro, de dissidência, ele mesmo se assumiu como dissidência em alguns momentos, ao discurso que estava sendo colocado na Carta de Belém, apontando ali para as considerações que ele tem, as restrições que ele tem, à exploração de petróleo na foz do Amazonas. Então, diante desse movimento de Lula, de expansionismo, de liderança regional, ele ter ali esse episódio do Gustavo Petro somado ao episódio que já aconteceu do presidente do Chile, Gabriel Boric, que ali fez uma série de questionamentos a Lula, sobretudo no apoio dele a ditaduras na América Latina. Então, você tem um ambiente de alguns atores da esquerda na América do Sul que estão tentando fazer um contraponto a essa liderança do Lula. Então, todas essas nuances estão colocadas na cúpula da Amazônia.